Sob a proteção de Deus e dos orixás, declaro aberta esta sessão solene de entrega da medalha Tiradentes ao professor emérito da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhor Muniz Sodré, e a entrega do prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos às diversas organizações e personalidades que lutam de forma intransigente pela defesa das vidas, cujo trabalho teve destacada atuação na luta em defesa da população fluminense no ano de 2022. Solicito ao cerimonial que conduza um homenageado até a mesa de honra. Convido ainda para compor esta mesa a professora emérita do Departamento de Expressões e Linguagem da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora doutora Raquel Paiva. Convido ainda a ativista militante de direitos humanos e mãe de Marielle Franco, Marinette da Silva. Convido também a ativista militante dos direitos humanos e pai de Marielle Franco, Antônio Francisco da Silva Neto. Convido a vereadora da cidade do Rio de Janeiro, ativista militante dos direitos humanos da pauta LGBTI e viúva de Marielle, Mônica Benício. Dando início à cerimônia de entrega da medalha... Ah, desculpe, gente, eu já ia pulando tudo, né? Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 Ó Pátria amada, toda a casa é só missão Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulho, os ventas estrelado Vem de governo e ouro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada, entre outras mil és pro Brasil Ó Pátria amada, dos filhos desse sol És vã e gentil, Pátria amada, Brasil Dando início à cerimônia de entrega da medalha Tiradentes Maior honraria oferecida por este parlamento ao professor emérito Da UFRJ, senhor Muniz Sodré Quero agradecer a presença de todos, todas e todos E também agradecer aqueles e aquelas que aceitaram compor essa mesa de honra Muito obrigada, Toinho, Marinete, Mônica Obrigada, Raquel Paiva, obrigada Muniz por ter aceitado esta comenda E convido, neste momento, também A todos os defensores e defensoras dos direitos humanos A pensarem sobre essa homenagem A refletirem sobre o tamanho dos nossos desafios A partir de tudo que vocês ouvirem aqui E eu convido a nossa querida Marina Iris Para iniciar com sua homenagem musical O cântico para Xangô O nosso homenageado Que é Obaresá do Ilê Axéu Pofunjá Essa homenagem musical invoca a justiça do Orixá Xangô Para quem não sabe, Muniz Sodré É Obaresá de Xanduilê Axéu Pofunjá Aliás, importante lembrar que no último dia 4 A estátua de Mãe Estela de Oxóssi E a Orixá que esteve à frente do Oporfunjá por mais de 4 décadas Foi incendiada em Salvador Em um brutal ato de racismo religioso Então aproveito esse momento Não só de solidariedade Neste momento dessa medalha tão importante A todos os filhos e filhas de santo E também o mesmo repúdio A toda a lógica de racismo religioso Que tem se operado nesse país Então, por favor Marina Iris Está com a voz O banixar é louco e o dor O beri o man O banixar é louco e o dor O baco sou eu Me visto de vermelho por amor Caô, cabeça e lê meu criador Eu tenho fé, coroa de Xangô Entenda o meu desejo, a minha dor Machado e pedreira oxê Anza de braçada xerê De todo o ciúme e benzer Pra te obedecer Da tua justiça viver Amar lá pilão e seré A faísca pra proteger Natureza e fé Bom, convido para fazer o uso da fala Em homenagem ao nosso querido Muniz Sodré A sua companheira, também professora emérita Do Departamento de Expressões e Linguagem Da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro Professora, doutora Raquel Paiva Alô, bom dia Muito obrigada, Renata Por essa homenagem Por esse evento tão lindo Tão expressivo Nesse momento que a gente começa a respirar de novo Nesse país E eu queria agradecer Em nome de toda a família do Muniz Essa homenagem Porque ela nos revigora Nos revitaliza Nos rejuvenesce E mesmo a ele Que está aqui Depois de tudo que passou Então eu queria agradecer muito Agradecer que essa homenagem Seja nesse dia Tão bonito Tão forte E de tanta resistência Quando a gente tem o prêmio Marielle Franco também Então eu não vou me estender Eu só queria terminar Falando uma frase De Dom Helder Câmara Que foi um lutador Contra a ditadura nesse país Ele lutava em favor Dos pobres Dos direitos humanos Foi arcebispo de Olinda E ele tem uma frase Que eu acho que marca muito O que a gente deseja O que a gente espera Nesse momento Quando a gente ainda está superando Esse momento da pandemia Quando a gente Supera esses quatro anos De horror Então nós que estamos aqui Hoje Somos representantes Dessa resistência Que tem uma história Nesse país Ela não está surgindo hoje Mas nós estamos carregando Esse bastão E vamos passar para frente E Dom Helder Dizia o seguinte É graça divina Começar bem Graça maior Persistir na caminhada certa Mas graça das graças É não desistir jamais Então, Axé Muita força Muita força para o Muniz Meu companheiro Muita força para a Renata Que é uma Nem sei Não tem palavras Eu estou muito emocionada De estar aqui nessa mesa Muita força para a família Da Marielle Franco Porque Marielle É a Marte É uma Marte Do nosso tempo Lutou contra Todas as injustiças Todos Todos os problemas Todos os males É uma Marte E uma heroína Heroína dos nossos tempos Nós temos que sempre Nos lembrar disso E lutar Para honrar A memória de Marielle Muito obrigada Muito obrigada Professora Raquel Paiva Que acompanhou toda a minha trajetória acadêmica Na escola de comunicação da UFRJ Então, é uma alegria Tê-la aqui também Nessa linda homenagem ao Muniz E eu tenho certeza Que essa homenagem ao Muniz Também se estende A você e toda a sua trajetória de luta Pela educação Contra o negacionismo Pela ciência A tecnologia Que devemos Nesse momento Relembrar Da importância Nesse momento De tantos cortes Na educação Fragilizando As universidades federais Fragilizando E vinha no carro Ouvindo rádio Fragilizando Inclusive A bolsa Para estudantes Pobres Então Hoje teve um corte Significativo Importante dizer Que alunos Da própria UFRJ Podem ficar Sem bolsa O que garante O seu sustento Dentro da universidade Em especial Os alunos Pobres Pretos Vindos das favelas E periferias Então É uma lástima O que chegou Na fragilização Da nossa educação pública Mas Estamos respirando Vamos seguir lutando Bom Eu inicio Feito Esse reconhecimento Da importância Da nossa universidade E da importância Da ciência Da tecnologia Também inicio A entrega De medalha Tiradentes Ao professor Muniz Sodré Obrigada 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 É claro Que eu também Gostaria De falar Algumas palavras Sobre esse Grande mestre Referência De vida Para mim Muniz Sodré Eu vou ter que Respirar fundo Porque A emoção É muito grande O Ubuntu Nunca fez Tanto sentido Para mim Muniz Sodré Quem é Quem é Quem é Esse gigante Muniz Sodré Jornalista E professor Emérito Da escola De comunicação Da Universidade Federal Do Rio de Janeiro Porém 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 com essa frase Porém com essa frase Simples e direta Escondemos Mais do que Revelamos Sobre a sua Trajetória O Ubuntu Do eu sou Porque nós somos Se revela Na sua Prática diária Ao lecionar Ao pensar As escolhas Também Do seu Trabalho Filosófico As escolhas Também Dos temas Tocados Em cada aula Que Muniz Sodré Deu E eu Pude Durante Seis anos Frequentar As aulas De Muniz Sodré E ser a sua Contribuição Para o pensamento Crítico Para a produção Acadêmica Para a produção Do conhecimento Então Muniz Sodré Nasceu na cidade De São Gonçalo Dos Campos Na Bahia Em 12 de janeiro De 1942 Trabalhou como Jornalista E tradutor Fez graduação Em direito Pela Universidade Federal da Bahia Mestrado Em Sociologia Da Informação E Comunicação Pela Université De Paris 4 Paris Sorbonne E doutorado Em letras Pela UFRJ Sodré É um nome Incontornável Nos estudos Em comunicação E aí abro aspas Quando comecei A estudar Sobre comunicação Comunitária Além de Raquel Paiva Que está aqui Nessa mesa Uma grande referência Para os estudos De comunicação Comunitária Tinha ali O Muniz Sodré Também trazendo As suas contribuições Para o debate Sobre o comum Para o debate Sobre a cidade A cidade E terreiro Então é muito importante Para a gente Pensar A partir Fora das caixinhas Além disso Como presidente Da Biblioteca Nacional Em 2009 E 2011 Construiu 1.800 bibliotecas Municipais Por todo o Brasil 1.800 bibliotecas Municipais Por todo o Brasil Ainda assim Não conseguimos dizer Quem é Muniz Sodré Membro da Academia De Letras Da Bahia Ocupa a cadeira Tintretês Que foi de Castro Alves Sua antecessora Foi mãe Estela de Oxóssi Quinta E ala orixá Do Ilê Axé Opoa Funjá Aqui se revela Mais uma faceta Dessa incrível figura Sodré É Obá de Xangô Do Axé Opoa Funjá E tem orgulho Em dizer Que ocupa a cadeira Na academia Por solicitação Do próprio terreiro Muniz É uma entidade É uma referência Para mim Um amigo Um intelectual Um genial Arquiteto de pontes Entre o mundo acadêmico E a vida do povo Há mais de 20 anos Eu leio Vejo Ouço Muniz Os seus livros A sua presença E as suas falas São imprecedíveis Muniz Essa entidade Do povo negro Do Brasil Me pareceu Quando eu ainda Era uma mulher De 18 anos E escrevia O jornal Cidadão Na Maré Eu trabalhava No jornal Cidadão E fui Incentivada Pelo editor O querido André Esteves Que foi Orientando Da Raquel Paiva A ler Muniz Sodré Mas não só isso A ir A universidade Frequentar As aulas da Raquel Frequentar As aulas do Muniz Sem sequer Ter Entrado Na universidade Então eu pude Experimentar Essa vida Acadêmica Mesmo antes De sequer Passar No vestibular Esse vestibular Que muitas vezes Estraga a cabeça De alunos E alunas Pretas Como eu Porque entrar Dentro da universidade Sempre foi Um grande sacrifício Então eu poder Adentrar a universidade Mesmo antes De entrar De passar No vestibular Realmente Foi muito importante Então De lá pra cá Eu conheci O professor Muniz Sodré Pessoalmente Fiz dele Uma das minhas Principais Referências Teóricas Na vida Política E acadêmica Um verdadeiro Baluarte Muniz Sodré Na minha Banca de doutorado Me disse Uma das frases Que mais me emocionam Na vida Essa é uma das Teses mais Autorais Que já li Respira Gente Uma preta Favelada Como eu Ouvindo isso De um dos maiores Intelectuais Da comunicação No mundo Um homem negro Vocês imaginam A minha emoção E a minha Gratidão Se hoje estou aqui Como a mulher Mais votada Da história Da Assembleia Legislativa Votada Por 174 mil 132 Pessoas Que acreditaram Que a nossa luta É uma luta Que não Termina Em qualquer Votação Mas ela Dá A essas Casas Legislativas O tom Importante Da luta Do nosso povo Negro Da luta No nosso Povo pobre Da nossa População LGBTQIA Mais Então Munício André Preciso Te lembrar Com A consulta Que fiz Inclusive A várias Pessoas Consultei A própria Família Da Marielle Se caberia Vir ou não Candidata Eu também Pude me aconselhar Com o Munício André E com a Raquel Paiva Porque são Todos referências Para mim Então naquele momento Não era uma decisão Fácil Não era uma decisão Que cabia Uma lógica Personalista De ser e estar Na política Era o contrário Era uma função Era uma tarefa Que estava sendo entregue Nas mãos de muitos Porque A coletividade Que nós exercemos Dentro da nossa Mandata Não faria sentido Se esse trabalho Não tivesse Irmanado Com as lutas Sociais Do nosso povo Preto LGBTQIA+, Nosso povo Pobre Nosso povo De axé Nosso povo Que hoje Vive Enfim Com muita Dificuldade Então Eu não tenho Dúvida Que Entregar A medalha Para o Muniz Sodré Também No momento Em que A gente Faz o prêmio A primeira entrega De o prêmio Pelo menos Da nossa mandata Marielle Franco De Direitos Humanos É conduzir Dois gigantes Dois gigantes De uma trajetória Muito interessante Que eu pude Experimentar Porque eu Apresentei A Marielle Franco Ao Muniz Sodré Num debate Que a gente Teve na Eco Então isso também Para mim É muito importante Porque Traz o quanto Que a nossa luta Ela precisa estar Em diferentes lugares E diferentes maneiras Então é isso Gente Aqui estamos Na entrega Da medalha Tiradentes Maior honraria Do estado Do Rio de Janeiro Para o professor Muniz Sodré Esse intelectual gigante E muito além disso Ele encarna A noção de Ubuntu Na construção De um novo tempo Sem racismo Sem homofobia Sem machismo Ou exploração Do trabalho O nosso futuro Será repleto De belezas Extraordinárias Querido professor Muniz Sodré E no dia 12 de janeiro Deste ano Muniz Sodré Completou 80 anos A nossa mandata Tem a sorte De ser instrumento E de te entregar Muniz Hoje a medalha Tiradentes O nosso Rio de Janeiro Porque Muniz Sodré Tanto fez Está em dívida Com Muniz Sodré Mas Essa homenagem Engrandece O nosso povo preto E todas as suas tecnologias Desde os falantes De Urubá Muniz é um dos poucos Acadêmicos Que domina a língua Até o intelectual Renomado Internacionalmente O nosso presidente Da Biblioteca Nacional Eu sou porque nós somos Eu sou porque Os meus ancestrais foram Eu sou porque Muniz Sodré A benção Muniz Muito obrigada Por ter aberto Tantas janelas Portas e caminhos Muito obrigada Por ser Esse mestre Esse professor Essa pessoa tão querida Muito obrigada Muniz Passo a palavra Ao professor Muniz Sodré Bom dia A quem é de bom dia Colofé A quem é de colofé Que eu estou vendo Gente de santo Na plateia Peço licença A go A go A xangô A go As minhas ancestrais Peço a go O povo negro Senhores e senhoras parlamentares Senhora parlamentares Renata de Souza Um brilho Para essa assembleia Professora Raquel Paiva Família de Marielle Minhas senhoras e meus senhores Há um instante E há uma idade Em que as medalhas E os prêmios São percebidos Com mais intensidade Porque são marcadores De uma vida Que está indissociavelmente Colada a uma trajetória E me aconteceu na vida Ter uma trajetória De natureza política Que nunca foi profissional Nunca foi partidária Mas política Como pertencimento nacional Política como Busca de agregação humana O povo negro de terreiro Sempre foi político Nesse sentido apenas Buscando agregar Buscando se integrar e agregar Nunca foi partidário A medalha Tiradentes Me diz que O sentido original da nação Persiste Como força de presença Nas mentes Nos corações Das classes sociais Mas também Nas representações parlamentares Persiste na opinião pública Bom A medalha Essa medalha É assim ao mesmo tempo Pensada Sentida E imaginada Como símbolo cívico Ora Eu não sou daquelas pessoas Eu não sou daqueles Que acham que o mundo Ou que a sociedade Lhe deve alguma coisa A sociedade e o mundo Não me devem nada Quer dizer O mundo realmente Não me devem nada Porque o mundo Já estava aqui Antes de mim O mundo é meu credor Não é meu devedor Sou eu quem devem o mundo Sou eu quem devem a sociedade Eu recebo então Essa homenagem Como um ato generoso Como um ato Criativo da Assembleia Como um incentivo Para que eu persista Fazendo o que faço Modestamente Nas minhas aulas Meus artigos E meus livros Como um confidente Da sociedade civil Mas como um Inconfidente virtual Frente aos desmandos Do poder De qualquer poder Por isso Essa medalha Me cola Que é uma medalha Da inconfidência É essa Inconfidência Que eu acho Que lastreia O sentido Da medalha Tiradentes Mas que lastreia Também um prêmio Com o nome De Marielle Franco Que é um nome Que se universalizou Como confidência No povo E inconfidência Frente ao poder São homenagens Que eu recebo Que agradeço Que repito E repito Com muita honra Muito obrigado Bom gente Não tem como Não se emocionar É super importante Dizer Que ao ouvir As palavras do Muniz A gente Ele diz Humildemente Que Enfim Não há dívida Mas eu humildemente Como aluno Falo Que a dívida É de todos nós Porque sem dúvida Nenhuma A gente ter pensadores Dessa Dessa categoria E sensível Com a dor Do povo Sem dúvida Nenhuma A gente precisa Honrar Esta casa Esta casa Que está Honrada Ao entregar Ao Muniz Sodré A medalha Tiradentes Bom Nesse sentido Declaro Encerrada A entrega Da medalha Tiradentes Ao professor Muniz Sodré E chamo A nossa mesa Para fazer uma foto Com ele Por favor Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Bom, gostaria de fazer um convite à senhora Ieda para vir compor a mesa conosco do Movimento Negro Unificado e gostaria de convidar a senhora Jurema Berneck para que possa compor a nossa mesa, Vende Crioula. Muito obrigada pelas presenças. Pode trazer aqui os modelos. Bom, neste momento, declaro aberta a cerimônia de entrega do prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos e gostaria de convidar a querida Flávia Oliveira, que está online, para fazer uso da sua fala. Flávia Oliveira, jornalista, que compõe aí também todo o debate, debate importante do povo negro, debate importante para a luta daqueles e daquelas que também querem, a partir do seu direito de fala, o exercício da sua profissão enquanto jornalista, e que é uma das nossas homenageadas no prêmio de hoje. E aí dizer da importância, deixar a Flávia se organizar e vocês me derem um ok quando ela estiver online, mas falar da importância do prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, queridas Jurema Werneck e Ieda Leal. O prêmio Marielle Franco é um importante reconhecimento da luta de grandes instituições e lideranças que se dedicam incansavelmente à defesa dos direitos humanos. É também um reconhecimento da importância da garantia de direitos básicos da nossa população. E representa ainda a luta por justiça e pela justa homenagem em memória a Marielle Franco, em respeito à sua história, em respeito à sua trajetória, em respeito à sua contribuição para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. Podemos considerar essa honraria um avanço desta Casa Legislativa, que historicamente é um espaço negado para as mulheres, para a população pobre, para a população negra, LGBTQIA+. Então, esse prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos é a homenagem daqueles e daquelas que dedicaram a sua vida em defesa intransigente à vida daqueles e daquelas que são mais vulnerabilizados em nosso país. Então, gostaria de chamar, de fazer o uso da fala a Flávia Oliveira, que está online porque esteve aduentada, mas que fez questão de participar ainda assim desta homenagem. Por favor, Flávia Oliveira, você tem a falar. Bom dia, bom dia, deputada Renata e amiga Renata. Bom dia a todos, todas, todes. Flávia, só um minutinho, porque não estamos vendo a sua imagem. Agora apareceu. Flávia Oliveira agora está online e virtualmente presente. Bom dia mais uma vez, deputada Renata Souza e amiga Renata. Bom dia a todos, todas, todes. Cumprimento em particular minhas queridas Ieda e Jurema Werneck, grandes amigas, inspirações para mim também nessa trajetória de jornalista e ativista de direitos humanos. Quero cumprimentar e parabenizar o professor Muniz Sodré, que também muito me ensinou. Eu fui aluna dele na UF no final dos anos 80. Ele é um dos grandes intelectuais brasileiros, nos presenteia com conhecimento e ensinamentos. Os 80 anos dele, ele mais um integrante dessa geração de 1942, nos honra, nos dignifica, nos orgulha. Aproveito a homenagem ao professor Muniz para também homenagear, reverenciar mãe Estela de Oxóssi e o Ilê Axelpo Afonjá e repudiar o episódio de racismo religioso, que no dia 4 de dezembro alcançou a homenagem, a estátua, a mãe Estela de Oxóssi, mas que diariamente vilipendia, humilha, ofende, agride todos nós religiosos de matriz africana e todos nós brasileiros devotados, comprometidos com o respeito à liberdade religiosa, com o direito constitucional à liberdade religiosa. Fica aqui meu protesto e meu apelo para que as autoridades da Bahia se empenhem em identificar, processar, julgar e punir os culpados por essa barbaridade contra o nosso povo e contra a memória de uma grande brasileira, da grande brasileira, que foi mãe Estela de Oxóssi. Parabéns ao professor Muniz, parabéns a você, Renata, pela homenagem, pelo reconhecimento a esse grande intelectual. Eu fico daqui impedida de estar pessoalmente, mas não impedida de estar conectada a todos vocês, a todas vocês, remotamente nessa cerimônia, que para mim é muito simbólica, muito especial, particularmente emocionante, por ser uma premiação, um reconhecimento que leva ao nome de Marielle. Estendo meu abraço a Marinete, a Seu Tuninho, a Mônica, Mônica Benício, a Aniele, a Luyara, familiares de Marielle que nos emprestam o nome, tão dignamente o nome de Marielle a nos honrar com essa homenagem. Cumprimento as organizações de direitos humanos e as pessoas que aqui serão celebradas com esse prêmio. Marielle foi uma grande mulher brasileira, uma grande mãe, uma política em ascensão, que foi vítima de um feminicídio político como você bem, Renata, conceituou do ponto de vista teórico. Você que é também uma pensadora da comunicação e da política. Quatro anos atrás, o brutal assassinato de Marielle a tornou, a fez, ancestral e referência inequívoca para brasileiros e para todo mundo, para todo mundo que se sensibiliza, que acredita e que atua pelos direitos humanos. Marielle é uma referência em inclusão política, em representatividade política. Marielle é uma referência em defesa dos direitos humanos. A quem quer que seja, e eu preciso sublinhar, num estado como o Rio de Janeiro, em que a violência contra a população favelada, contra a população preta, graça, impera, Marielle atuou na defesa dos favelados, dos moradores de comunidade, das mães de vítimas da violência, na busca por justiça a essas vítimas, e também ao lado de familiares, de policiais igualmente abatidos por essa guerra inútil, que tem produzido luto em todas as famílias, no estado do Rio de Janeiro e em famílias Brasil afora. Marielle foi referência em todos os lados, em todos os vértices da luta, por dignidade, por justiça, pela vida, por direitos humanos. Foi uma ativista fundamental na defesa do bem viver para o povo negro, para as mulheres negras, essa que é o bem viver, uma premissa, um princípio da marcha para as mulheres negras, um compromisso de todas nós, mulheres negras. Por toda essa história de luta pela representatividade política, pela justiça, contra a violência e pelo bem viver, a homenagem, com o nome de Marielle, me honra em particular, me emociona profundamente, e eu só posso agradecer, no dia de hoje, por esse reconhecimento, e reafirmar aqui a todos vocês, e também a Marielle em memória, o compromisso, para sempre, eterno, com a defesa desses valores que a representam e que me representam intensamente. Muito obrigada. Bom, entrego a você, Flávia Oliveira, o prêmio Marielle Franco, de Direitos Humanos, está aqui, te entrego, te entregarei pessoalmente em breve. Eu vou aí buscar. Você vem buscar? Então, tudo certo. Muito obrigada, Flávia Oliveira, que nos inspira também, enquanto comunicadora, jornalista e comprometida com a dignidade humana. Bom, esse prêmio não poderia fazer tanto sentido nos dias de hoje, não poderia fazer tanto sentido também a partir da luta da família de Marielle. Então, por isso, quero também entregar esse prêmio à Marinete da Silva. Marinete, nascida em João Pessoa, moradora da cidade do Rio de Janeiro, desde os 26 anos de idade, Marinete da Silva é advogada, conselheira fundadora do Instituto Marielle Franco, integrante da Comissão da Mulher da OAB. Marinete pauta sua atuação na defesa dos direitos das mulheres negras em prol da justiça social. Desde o feminicídio político de Marielle Franco, Marinete tem sido incansável na busca pela elucidação do crime e por justiça. Com todo o nosso carinho, reconhecimento, respeito, entregamos a homenagem à Marinete da Silva, homenagem que estendo a toda a sua família, Toninho, Aniele, Luyara. Luyara, Luyara, que está aqui também, aqui embaixo. Então, por favor, medalha. Bom, convido Marinete a fazer uso da fala nesse momento. Muito obrigada, Marinete, por ter aceito essa tão importante homenagem para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Só eu agora, não é? Bom dia a todos e todas. Obrigada, Renata. Bom dia a toda a mesa. Bom dia, Jurema. E, Edom, a querida, Mônica, Toninho, aqui do meu lado. É uma honra para a gente, enquanto família da Marielle, estar aqui ocupando esses espaços e também um dia especial. Eu acho que a homenagem da Renata ao professor Muniz é um reconhecimento do que passa a educação hoje nesse país. A gente está vivendo aí uma situação tão difícil que ver um professor de 80 anos sendo homenageado nessa casa. É um alento para a educação e para você, Renata, que tão bem falou do seu professor, falou dessa vida que você vem acadêmica, trazendo essas pautas da maré desde muito cedo. Então, é importante para a gente fazer uma referência a essa história e dizer que a educação precisa ser olhada de outra maneira. E tem que ser exatamente assim, trazendo os mais velhos, não só em idade, mas para esse centro do que a gente vive hoje em toda a educação no Brasil, tão desmotivada, tão sucateada por esse governo genocida que traz isso muito presente em tudo, não só na educação. Mas, voltando ao prêmio da Marielle, muito obrigada por essa honra. falar da Marielle, a gente não tem muito o que acrescentar, mas no Direito do Humano é uma referência e uma história tão presente hoje. Quando a Marielle dizia que era o direito para todos, é exatamente isso. Quem conviveu, como a gente, a Mônica, sabe o quanto ela tinha compromisso no ativismo dela como mulher, como uma mulher negra, que chega para fazer história. Infelizmente, a gente estava falando com a Mônica, a Maria, ele podia estar aqui com a gente. Mas eles são perversos e vão continuar perversos. Mas não deixa de tirar as honras e os médicos que a minha filha tem. Afinal de contas, porque eu criei, eu sei exatamente o que eu pari, e isso é importante que as pessoas saibam. Marielle, eu pari muito bem e acho que é para o mundo, ultrapassa hoje, transcende hoje o Brasil, a história da minha filha. por história, por luta, por um ativismo, por representar os direitos humanos dentro dessa casa. Acho que não era aqui, mas a casa é a mesma, só mudou o espaço. Então, é importante ocupar também e dizer que Marielle vai estar presente, sim, em tudo que a gente vive. Porque é um direito de todos, é o que a Flávia acabou de falar. Quantos policiais, mães, foram acolhidos por minha filha quando diziam que ela simplesmente defendia bandido. Não é nem porque não sabe, é porque não querem admitir que a história da Marielle não era só isso. Era uma mulher, uma pluralidade tão grande que cada vez mais que a gente fala nela, além de se emocionar, eu como mãe, eu fico muito honrada de ver tantas mulheres seguir e construir o que a Marielle vinha construindo. e dizer que é possível, sim, desde as meninas novas até chegar ao ponto que a Marielle chegou, que a Renata, que outras mulheres estão chegando. E que é isso, traz aí, dá uma referência, o MN1, traz tantas mulheres negras e brancas que aderam a esse processo hoje, dizendo que estar presente nesse espaço é fundamental. E o direito humano vai continuar, independente do que eles queiram ou não, tem que fazer com os direitos humanos, porque não tem como deixar isso para trás. por mais que se combatam hoje com essas feias que depois de meia hora que a minha filha tinha sido assassinada, eles vão continuar falando que Marielle não merecia e foi pouco o que aconteceu. Não, a gente vai continuar, nós vamos estar aqui, se aquilombando, se agregando, construindo pontos para que Marielle vá mais longe cada vez mais, Renata. Obrigada por tudo. Eu queria também parabenizar as entidades, as pessoas que vão ser homenageadas, que estou vendo muita gente que eu não vi há muito tempo. O Guilherme é um querido nosso e a gente faz a pena das outras mulheres que estão aqui para a gente continuar com essa construção coletiva de homens e mulheres seguindo e continuando dizendo que o direito humano é necessário, que as pessoas têm que respeitar e que a vida do outro tem que ser respeitada. Mais uma vez, muito obrigada a essa casa. Estar aqui mais uma vez também é muito bom. É rever, a gente está aí para chegar ao Natal, é um Natal que a gente nunca depois de alguns anos não traz muita alegria porque é uma casa de muita festa. São três aniversários juntos e a gente fazia isso com muita serenidade, muita coisa boa. Hoje não é tanto, mas não deixa de celebrar que vamos celebrar a vida e a vida da Marielle vai continuar na memória de todos nós com muita força porque dezembro era isso. Ela montava a árvore de Natal e fazia muita festa para todos, não é, Mônica? Então é isso. Muito obrigada mais uma vez, bom dia para todos e vamos continuar. Sigamos juntos. Muito obrigada, Marinette. Acho que a sua energia, a sua disposição é motivo também para a gente de muita honra e de muito orgulho porque Marinette é encontrada em todas as manifestações, seja dos direitos humanos, seja pelo direito das mulheres, é encontrada nas ruas com a gente a cada momento que a gente tem que gritar contra uma injustiça. Então, muito obrigada, Marinette, pela sua força, pela sua disponibilidade na luta cotidiana do nosso povo. Muito obrigada mesmo. Bom, gostaria aqui de anunciar a presença da Alexandra Montgomery, que é diretora de programas da Anistia Internacional. Muito obrigada pela sua presença. Da Uescla Vesconcelo, articuladora do Instituto Trans da Maré, Fórum Estadual de Travestis e Transsexuais. Muito obrigada, Uescla. A Gisele Martins, jornalista da Justiça Global, que também já fez parte da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela presença. Ao Ronaldo dos Santos da Silva, jornalista da Rasta Comunicação Social. Muito obrigada. Da senhora Vilma Piedade, escritora, que trouxe conceito de dororidade e que todas nós sabemos da importância desse conceito para falar da dor das mulheres transformadas em lutas. Muito obrigada pela sua presença. E falar também da presença da Iá Dolores Lima. Muito obrigada, que está sempre aqui construindo com a gente todo o trabalho com relação à luta contra o racismo religioso e também no Fórum de Diálogos Marielle Franco, que tem dentro desta casa. Bom, para prosseguir as homenagens, nós criamos uma estratégia aqui, porque não dava para que, num primeiro ano que a gente fosse entregar o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, deixar de fora instituições que Marielle tenha passado, que as pessoas tenham se referenciado. Então, a nossa equipe, já agradeço aqui a nossa mandata pelo esforço coletivo de reunir tanta gente da luta, tanta gente comprometida, mas a gente desenvolveu aqui uma estratégia para que a gente possa realizar essa premiação da maneira mais contundente e rápida possível, porque também, hoje tem plenário, e esse plenário vai ferver mais tarde, não é, Mônica? A gente sabe, final de ano, o plenário ferve com cada pauta bomba e a gente tem algumas pautinhas aí, mas está. Então, no nosso primeiro bloco de homenagens, a gente optou pelas homenagens às instituições, e, então, eu gostaria de convidar para receber o prêmio Marielle de Direitos Humanos à Anistia Internacional, que já está aqui na mesa, ONG fundada em 1961 pelo advogado britânico Peter Benison, que lançou uma campanha mundial apelo para a Anistia em 1961, com a publicação de um artigo proeminente Os Prisioneiros Esquecidos no jornal The Observe. A notícia da detenção de dois estudantes portugueses que levaram os seus copos para brindar em público em liberdade levou Benison a escrever esse artigo. A primeira reunião internacional teve lugar em julho de 1961 com delegados da Bélgica, do Reino Unido, da França, Alemanha, Irlanda, Suíça e dos Estados Unidos, onde ficou decidido um movimento permanente em defesa da liberdade de opinião e de religião. A Anistia Internacional hoje é um movimento global com envolvimento de mais de 10 milhões de pessoas presente em mais de 150 países realiza ações e campanhas para que os direitos humanos internacionalmente sejam reconhecidos, respeitados e protegidos. Muito obrigada, Anistia Internacional. Então, já faço a entrega aqui à Jurema Werneck. aqui, por favor. Bom, eu convido a Anistia Internacional para tecer uma fala sobre sobre o prêmio Marielle e já vou convidando após a fala da Jurema convidar as outras instituições para receberem um prêmio também aí embaixo, por favor. Por favor, Jurema. Bom dia a todas, todos e todes. Deputada Renata Souza, uma honra mais uma vez estar aqui. Quero homenagear aqui a família de Marielle, São Antônio, Dona Marinete, vereadora Mônica Benício, não é? Luyara, por várias razões, mas essa homenagem é essencial para a gente saber e enxergar a importância da reinvenção que essa família viveu e vive, uma reinvenção em favor da luta, uma reinvenção em favor dos direitos humanos. Então, para mim, é uma honra homenagear essa família a todas e todos e agradecer, em nome da Anistia Internacional, mais uma vez, a confiança e a parceria. Para nós, é fundamental a confiança que a família de Marielle deposita na Anistia Internacional na luta por justiça por Marielle Anderson. Eu quero agradecer, deputada Renata, também a homenagem à Muniz Sodré, seu professor e meu professor. Desde quando eu fui ouvinte nas aulas dele, depois do mestrado e doutorado, também uma aluna do Muniz. Sigo sendo aluna do Muniz, porque quem conhece o Muniz, quem sabe a potência intelectual do Muniz, não deixa de ser aluna dele. Então, eu fico muito... Eu me sinto homenageada pela homenagem à Muniz Sodré. A minha irmã, parceira Flávia Oliveira, a minha companheira de luta, Alexandra Montgomeri, que está aqui, a todas as colegas representantes de organizações e movimentos que estão aqui. Nós, da Anistia Internacional, queremos homenagear também, de forma especial, o movimento de trans e travestis do Rio de Janeiro e do Brasil, porque tem lutado, fundamentalmente, em isolamento e é um dos movimentos que serve de exemplo para a importante conquista que teve nesse período eleitoral, que atravessou fortes distâncias e grandes barreiras, não é, o ESCRA, para chegar até aqui e ocupar posições estratégicas no parlamento. Então, eu acho que todas e todos nós estamos honradas da força desse movimento e convocadas pelo movimento para seguir ao lado dessa luta, porque o Brasil segue sendo um dos países, o país que mais assassina pessoas trans, mulheres trans e travestis. Então, eu estou honrada aqui também de estar aqui compartilhando a homenagem com esse movimento. Eu queria chamar a atenção para encerrar, deputada, que esse Estado do Rio de Janeiro, que trouxe uma expressiva votação para a senhora, deputada reeleita com número expressivo de votos, também reelegeu Cláudio Castro. Cláudio Castro, para quem não sabe, Ieda, que vem lá de Goiás, Cláudio Castro, é um governador reeleito em primeiro turno, um governador, talvez o principal governador associado a massacres no Rio de Janeiro. Ele solta as suas polícias nas favelas e assassina, chacina, jovens, meninos e meninas negros de favela e periferia. Esse governador foi reeleito e a gente espera que a Assembleia Legislativa, deputada Renata, tenha um papel importante em colocar um freio nesse massacre, colocar um freio num governador genocida. Dito isso, eu quero dizer que é uma honra, é uma honra, é um agradecimento em nome da Anistia Internacional, de meus colegas da Anistia Internacional, e dizer que esse prêmio também é uma reafirmação da nossa aliança, da aliança de todo mundo que está aqui contra o racismo, contra o fascismo, contra a violência e pelos direitos humanos no Rio de Janeiro. Muito obrigada e, mais uma vez, conte conosco. Muito obrigada, Jurema Werneck, que lembra muito bem aqui das chacinas no estado do Rio de Janeiro e quanto isso provoca esta casa que tem a obrigação de não só legislar com relação à segurança pública, mas de fiscalizar todo o desgoverno com relação à política de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Quando presidi a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e denunciei internacionalmente o ex-governador, ex-juiz, o Wilson Witzel, a ONU e a OEA, fui perseguida, inclusive este mesmo governador, ex-juiz, ex-governador, porque nós o caçamos, porque ele roubou durante a pandemia, ele roubou utilizando recursos da saúde que deveriam comprar equipamentos, então, esses equipamentos foram superfaturados e sequer chegaram para salvar a vida das pessoas aqui nos hospitais do estado do Rio de Janeiro. Então, esse mesmo governador tentou caçar o nosso mandato e nós tivemos a ajuda da Anistia Internacional de maneira muito concreta para denunciar também esse tipo de perseguição política. Nós sabemos o quanto que nós, mulheres pretas, em casas legislativas como essa, que historicamente não estão acostumadas a essas casas de legislativa, ver mulher preta, mulher pobre, mulher vinda da favela, atuando firmemente da política e assertivamente da política e não negociando com os corpos negros, eles tentam impedir, neutralizar e tentam caçar como aconteceu. Então, aproveito a oportunidade para agradecer publicamente à Anistia Internacional por ter nos acolhido tão prontamente diante de tanta perseguição que nós sofremos dentro dessa casa. Muito obrigada. Bom, nesse bloco eu vou falando das instituições que aqui vão receber o pleno Marielle e eu peço que as pessoas que representam as instituições possam já vir aqui que a Luyara vai estar aí, não é, Luyara? Organizando as pessoas para entregar o prêmio Marielle Franco. Então, gostaria de convidar a Fundação Rosa Luxemburgo, representada por Andréas Ben, que é a fundação e a instituição alemã sem fins lucrativos fundada em 1990 em Berlim. A fundação tem como principais desafios promover a formação política e a crítica social pautadas na tradição de movimentos trabalhistas, feministas, antirracistas e antifascistas. Com escritório em mais de 24 países, a fundação abriu o escritório regional no Brasil e Paraguai em 2003 em São Paulo. Gostaria também de convidar a Redes da Maré. Olha, por favor. Muito obrigada. Luyara, por favor, aqui do lado dele, para fazer a fotinha. Obrigada. Linda. Gostaria de convidar também a Redes da Maré, fundada na década de 1990 a partir da iniciativa de moradores da Redes da Maré, representada pela Liliane Santos, que é uma rede que surgiu organizada por moradores e ex-moradores do Complexo da Maré. A Redes surgiu com o objetivo de possibilitar que jovens maranhenses ingressassem nas universidades públicas. No ano de 2007, ocorreu a formalização da instituição que ampliou consideravelmente a sua atuação. Até hoje, a Redes da Maré segue se pautando na valorização da vida e dos cidadãos da Maré em ações coletivas que tem, como pressuposto, o respeito à diversidade. Então, agradecer a Redes, inclusive, que fez um documento superimportante diante da última chacina que teve no Complexo da Maré. Parabéns pelo trabalho de vocês. Convidar também o Instituto Fogo Cruzado na pessoa... Instituto Fogo Cruzado... Cicília Oliveira, querida. Na pessoa de Cicília Oliveira. O Instituto Fogo Cruzado usa tecnologia para produzir dados abertos e colaborativos sobre violência armada, fortalecendo a democracia através da defesa da preservação da vida humana. O Fogo Cruzado foi idealizado no fim do ano de 2015, mas foi em julho de 2016 que começou a operar na região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, o Instituto é uma fonte incontornável para as pesquisas e trabalhos em direitos humanos em nosso Estado. Muito obrigada pelo seu trabalho, Cicília, e do Instituto Fogo Cruzado. Convido também a ONG Justiça Global, representada pela querida Sandra Carvalho, para receber a nossa homenagem, que é uma organização não governamental fundada em 1999, que desenvolve ações que visam denunciar violações de direitos humanos e incindir nos processos de formulação de políticas públicas que tenham por base direitos fundamentais à equidade de gênero e raça. Tem como objetivo fortalecer as instituições democráticas e exigir a garantia de direitos para as vítimas de violações e a proteção de defensores e defensoras dos direitos humanos. A Justiça Global também faz um trabalho fundamental no que diz respeito à litigância internacional em organizações como a ONU e a OEA. Muito obrigada. Convido agora também a Fundação BOL, no nome de Anete e Marilene de Paula. Por favor. Fundação BOL, organização política alemã sem fins lucrativos que tem como principais princípios fundamentais a ecologia, a sustentabilidade da democracia, dos direitos humanos e a autodeterminação e a justiça social. A Fundação tem como foco a democracia de gênero, o que significa a emancipação social e direitos iguais para as mulheres e homens. Muito obrigada, Fundação BOL. Bom, convidar agora a ouvidoria externa da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no nome de Guilherme Pimentel, que é um parceiro muito na luta aqui. Agradecer a presença dos defensores e das defensoras públicas que aqui estão também. O querido Rodrigo Pacheco já esteve por aqui, já nos deu um abraço, mas agradecer aí pela parceria de sempre. Bom, a ouvidoria tem, é um órgão que busca auxiliar a partir do diálogo com a sociedade e a melhoria dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A ouvidoria participa do planejamento e do acompanhamento da gestão da própria Defensoria, bem como serve de canal regular e não exclusivo de comunicação para indivíduos ou organizações que manifestarem sobre os seus serviços, sobre os serviços prestados pela instituição. Atualmente, o ouvidor geral é Guilherme Pimentel, que é advogado formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e tem como uma das suas principais áreas de interesse a cultura popular, os direitos humanos e a segurança pública. Muito obrigada à ouvidoria, ao Guilherme. Bom, gente, esse é o nosso quadro institucional. Agradeço vocês por todo o trabalho que vocês fazem em defesa aos direitos humanos. Mais quem? Falta mais... Oi, oi, oi. Bom, gente, desculpe, pulei aqui para dar uma letrinha dessa, fica difícil para mim. Então, eu pulei aqui o observatório de favelas, gente, tão fundamental, representado pela querida Raquel Viladino, o observatório de favelas, que tem um trabalho, tem sede do Complexo da Maré e que tem um trabalho tão fundamental e importante com relação à defesa daqueles e daquelas que vivem nas favelas no dia de hoje. O observatório de favelas, e aí foi fundado em 2001, no Conjunto de Favelas da Maré, vem se dedicando desde então à produção de conhecimento e metodologias para incluir em políticas públicas sobre as favelas e periferias no sentido de promover o direito à cidade, aquela coisa que a gente sempre fala, favela também é cidade. O observatório de favelas desenvolve projetos e ações nas áreas de arte e território, educação, comunicação, direito à vida e segurança pública e políticas urbanas. Agora, o quadro está completo. Muito obrigada, gente, pelo trabalho de vocês. acho que dá para levantar para a gente. Obrigada, gente. Valeu. Bom, gente, desculpa ser corrida assim, mas é porque são muitas instituições importantíssimas nesse nosso Rio de Janeiro, então, não tem como não, enfim, referenciá-las referenciá-las e homenageá-las como merece. Então, passamos agora ao segundo bloco de homenagens desta manhã e eu gostaria de convidar para receber o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos às seguintes entidades e seus representantes. Bom, a coalizão negra por direitos, que é muito importante e aí a gente abre aqui também o debate para o Toninho receber a homenagem da coalizão pela coalizão negra por direitos. E já convido ao Toninho a fazer uso da sua fala, Toninho, que é pai de Marielle Franco e tem acompanhado a luta de maneira muito concreta. Então, Toninho, por favor, o senhor pode usar o microfone. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. é uma honra muito grande participar dessa homenagem de Renata Souza, deputada reeleita, Prêmio Marielle Franco por direitos humanos. Eu queria agradecer a presença de todos mais uma vez, as falas da jornalista Fraga Oliveira, da Jurema da Jurema Werneck, por estar sempre conosco, sempre caminhar ao nosso lado, e Eda Leal, presidente nacional do MNU e participante também da Coalizão Negra por Direitos Humanos. Esse prêmio para nós, ele é muito importante porque essa era uma das pautas de Marielle quando da sua atividade como militante e como vereadora na Câmara Municipal antes do seu assassinato. E toda a homenagem que recebemos em nome de Marielle, ela para nós é importantíssima porque como falam, como falamos, Marielle é presente. Então, ela vai sempre continuar presente em função do que fez e em função das suas homenagens que recebemos. Esse prêmio é importante em todo sentido, principalmente por ser o nome de Marielle. Muito obrigado. muito obrigada, Toninho. Obrigada. E que a luta siga cada vez mais se referenciando no trabalho que Marielle fez. Quando a gente fala, inclusive, de referência, a gente sabe que referência não guarda em uma pessoa, não guarda em uma figura necessariamente, porque o que representa Marielle Franco para o mundo não dá para representar em uma só coisa, em um só prêmio, em uma só pessoa. Isso seria pequenar a Marielle, uma mulher gigante que deixou para o mundo, Toninho, Marinette, Mônica, Luyara, deixou para o mundo um significado que para mim é muito importante, que é para a humanidade não se desumanizar. Então, agradeço demais a vocês. Bom, convido agora ao movimento negro unificado na pessoa de Ieda Leal, organização pioneira na luta do povo negro no Brasil, o MNU foi fundado em 1978 e lançado publicamente neste mesmo ano em evento nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo em pleno regime militar, em plena ditadura militar, que tem muita gente aí com saudade. O ato representou um marco referencial histórico na luta contra a discriminação racial no Brasil e no Rio iniciou as suas atividades em defesa dos direitos sociais em 1996. Muito obrigada, Ieda. Receba o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. Aplausos Aplausos Convido a Ieda a fazer uso da fala, por favor. Bom, está ligado. Estou ligada e está ligado. Eu quero dizer que esse momento de reconhecimento a uma entidade em que eu hoje sou coordenadora nacional, ele é fundamental. Ele não é só meu. Ele pertence a todas as mulheres negras desse país. Todas. E aí, eu quero dizer, Renata, que é com orgulho que eu recebo. Porque eu, como militante também do Partido dos Trabalhadores, nós duas e muita gente desse país, nós estamos na equipe de transição dizendo para esse governo como é que ele deve seguir. Logicamente, sentindo a batida do coração de todas as entidades e do movimento negro, das mulheres, das não negras, da população LGBT, da juventude, dos mais velhos, de todas nós. Nós estamos lá para dizer, o melhor caminho tem que ser o caminho do reconhecimento que nós temos com todas as pessoas desse país que gostam de vida. Tem um cara lá que gosta de vida. Sai um fascista, racista, machista e entra um homem que sabe o que é a fome. Então, você, Renata, militante do MNU, você vai me fazer um favor, entregar essa bandeira para o Muniz, porque ele é um homem que precisa ter o MNU bem perto dele. E aí, continuando nos meus três minutos que ela vai entregar, eu trouxe do Centro-Oeste, porque, é linda, tem um trabalho que a gente faz, que se chama Abraço Negro de Goiânia, de Goiás. E a gente está trazendo para você a nossa camiseta. A coordenadora do Centro de Referência Negra, Lélia Gonzalez, a Rosiane, está aqui. E a gente trouxe, este ano, nós homenageamos as mulheres do samba. E a gente colocou mais de 5 mil estudantes para discutir e escrever sambas e descobrir quem é a mulher que viveu muitas vidas em uma só. Elza Soares. Essa camiseta é sua. Obrigada. Tem mais, espera aí. Tem mais. Eu quero agradecer toda a mesa. Adoro todo mundo. Adoro todo mundo aqui. Mas eu vou pular, porque senão depois eles vão dizer coisas aqui. Do slides que estavam passando até a hora que o Muniz sentou aqui, eu fiquei absolutamente apaixonada pelas fotos e por quanto, tanto que esse homem, ele roda tudo. Só senti falta de uma foto. A da capoeira, que eu vou fazer com ele depois, a gente na roda da capoeira. E acho que o Muniz Soares, aí sim, ele terá completado aquele ciclo de designs. É reeleita, bem reconhecida. Renata tem tarefas. Transformar esse espaço num espaço muito mais cheio de gente que parece com a gente. Então nós vamos atrás dela. Mônica está de parabéns. Continue lá, vereadora. Aqui, aqui, nossa deputada, várias outras deputadas, que não vou citar todos os nomes. Lá no Planalto a gente vai precisar de reforços. Nós estamos lá para dizer. E caso alguém tenha algum tipo de problema, desvio do caminho, nós vamos para Brasília e vamos preencher todas as ruas dessa cidade, do nosso país. Então, Mônica, bacana. Marinete e Toinho são meus pais também. Por isso, trazendo do Centro-Oeste, do Centro-Oeste, nós todos os anos, nesses últimos anos, a gente tem feito um compromisso de vida com todas as mulheres em nome de Marielle. E a gente amanhece todos os anos em um ponto da cidade para dizer, tem que parar de nos matar. E que Marielle é como esse girassol, floresce, nós estamos florescendo. Então, eu trouxe para estar lá no seu gabinete, o amanhecer de Marielle em Goiânia. Nós escolhemos esse local, não tem o microfone, tem que falar daqui. Nós escolhemos um local onde a gente consegue ver toda a cidade de Goiânia. Ah, vamos colocar aqui, isso. Seimo, ele é um maravilhoso. E aí, 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 isso. Vai dar certo? Vai dizer assim, né? Para o gabinete? É para o gabinete. Nós escolhemos esse ponto e fomos para lá amanhecer com Marielle para conversar com as pessoas da importância de sermos flores, de florescer e de contar com a possibilidade de a gente ter um mundo que proteja as mulheres. E eu queria dizer para vocês hoje, para fechar, a Anistia Internacional, nós também. Fique lá, nos representando. Tenho aqui agora presente duas pessoas também do MNU Rio de Janeiro e outras pessoas também que são filiadas. Valéria e Leninha também. Quero dizer que esse diploma é nosso, com a possibilidade de vivermos juntas e lutar contra todo tipo de opressão. Reafirmamos aqui o nosso desejo de estarmos em todas essas casas, sentando nesses espaços para decidir nossas vidas. Renata, a sua pegada é boa. Obrigada, Ieda. Nossa, galera aí do gabinete, já viu, não é? A gente está todo trabalhado aí, muitos presentes, imagens. Bom, e os outros movimentos eu vou convidar para estarem aqui na frente do púlpito. Bom, vou convidar a Crioula, representada por Mônica Sacramento. Crioula é uma organização da sociedade civil com 29 anos de trajetória. 30 anos, me corrigiu muito bem, Jurema, que acompanhou tudo. E Lúcia Xavier, falei com ela também essa semana. Em defesa da promoção dos direitos das mulheres negras e na construção de uma sociedade onde os valores de justiça, equidade, solidariedade sejam fundamentais. Nesse percurso, Crioula reafirma a ação transformadora das mulheres negras, cis e trans, que é essencial para o bem viver de toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, Crioula, ONG Crioula. Convido agora o Gueledes, instituto representado pela querida Érica Pereira. Gueledes, Instituto da Mulher Negra. O instituto desenvolve ações e projetos cujo objetivo é a erradicação do racismo e do sexismo ainda vigentes na sociedade brasileira. Fundado em 1988, configura como organização da sociedade civil que se posiciona em defesa dos direitos sociais das mulheres e homens negros. Muito obrigada, Gueledes. Convido também a Casa Preta da Maré, representado pelo Carlos André do Nascimento Silva. A Casa Preta da Maré é uma ONG da Redes da Maré que propõe a produção de conhecimento de narrativas pretas a partir dos olhares, produções e perspectivas de intelectuais negros e favelados. Tem como objetivo criar um espaço de formação teórica, metodológica e política para trabalhar as questões étnico-raciais no conjunto de 16 favelas formadas na Maré. Muito obrigada, querido Carlos André. Convido agora o Instituto de Mulheres Negras e Herdeiras de Candaces. A senhora Mara Ribeiro. O Instituto foi fidado em 2007 no município de Belfor Roxo e tem como objetivo a defesa dos direitos humanos, a garantia dos direitos e a contribuição no enfrentamento ao racismo, fortalecendo e empoderando as mulheres negras e a juventude negra da Baixada Fluminense. Muito obrigada. Vamos fazer uma foto. Muito obrigada a presença de vocês. Luyara e Rayane aqui com as meninas, por favor. Podemos? A gente fica de pé aqui. Obrigada. Dando sequência aqui aos nossos blocos de... Beijo, querida. Muito obrigada. Bom, terceiro bloco de homenagens são as pessoas que nós consideramos fundamentais aí no debate dos direitos humanos. Então, eu convido agora a professora Jaqueline Muniz, professora do Departamento de Segurança Pública da UF. Jaqueline ocupou cargos na administração pública, tendo atuado como diretora da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. E, posteriormente, como coordenadora setorial de Segurança Pública, Justiça e Direitos Humanos, é também diretora do Departamento de Pesquisa, Análise da Informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública do Ministério da Justiça, professora Jaqueline Muniz, aquela que bota o dedo na cara. Muito obrigada. Não poderia perder essa, Jaqueline. Gostaria também de convidar a professora Ana Paula Miranda, bacharel e... Fica aqui, Jaqueline. Fica aqui, Jaque, não foge, não. Fica aí. Ana Paula Miranda, bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela UF e doutora em Antropologia Social pela USP. Ana Paula é professora do quadro permanente do programa de pós-graduação em Antropologia e do mestrado acadêmico em Justiça e Segurança da UF, universidade na qual ainda coordenam o Ginga, grupo voltado a realizar pesquisas sobre os conflitos de natureza étnico, racial e religiosa. Ana Paula Miranda foi também presidenta do Instituto de Segurança Pública e responsável pela implementação de uma metodologia qualitativa para traçar estatísticas relacionadas à política pública de segurança no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Ana Paula. Gostaria de convidar ainda o jornalista Rafael Soares, jornalista, ativista, também foi aluno do Muniz Sodré. Rafael Soares vem apresentando o cotidiano da favela e as violações dos direitos humanos como poucos jornalistas se arriscam a fazer. Mesmo recebendo fortes críticas de setores ultraconservadores e, claro, anti-direitos humanos, Rafael segue desenvolvendo um trabalho investigativo sobre a violência de Estado, um trabalho fundamental no que diz respeito à luta por direitos humanos e por justiça em todo o território fluminense. Ou seja, jornalista tem lá escrito no seu código de ética a defesa dos direitos humanos. Quem faz o contrário disso não está fazendo jornalismo. Muito obrigada, Rafael Soares. Bom, o professor Augusto Sampaio não está presente. Tem alguém representando o professor Augusto Sampaio? Professor Augusto Sampaio, vice-reitor da PUC-Rio. É um querido amigo, companheiro, que também tem um trabalho fundamental com relação a... Tudo bem aí, Celinha? Gente, água para a Celinha, por favor. Faz um colherzinho aí para eu saber se você está bem, Celinha. Ah, está bem. Então, o professor Augusto Sampaio também fez parte de maneira muito importante da vida acadêmica de Marielle e de tantos outros alunos que receberam bolsa da PUC-Rio. Então, é um companheiro tão fundamental. Falei com ele na última semana. Ele estava muito emocionado por receber o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, mas, infelizmente, hoje não conseguiu comparecer presencialmente. A gente vai levar o prêmio até ele. Mas quero aqui deixar de pronto o meu agradecimento ao professor Augusto Sampaio pela sua dedicação, em especial garantindo que alunos pretos, pobres, favelados, pudessem chegar e receberem uma bolsa na PUC-Rio. Temos aqui vários alunos, pessoas que fizeram pré-vestibular da Rocinha, da Maré, e que adentraram a PUC-Rio também através das mãos solidárias e gentis do nosso querido professor Augusto Sampaio. Bom, esse bloco está completo, está? Vamos fazer uma foto bem bonita. E declaro entregue a medalha... Olha, eu já estou entregando a medalha. O prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos aos nossos queridos companheiros e companheiras. Foi? Não, mas aí também não tem problema. Foi? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. Seguimos aqui... Oi? Está bom, não é? Seguindo aqui ao quarto bloco... Gente, bloco que não chega, mas eu acho que esse é o último, não é? Tem mais um, não é? Está bom. Então, gostaria de convidar... Está rindo, Mônica? Você também faz várias homenagens lá, te conheço, garoto. Bom, passamos agora ao quarto bloco de homenagens. E eu gostaria de convidar para receber o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos às seguintes entidades e seus representantes. Núcleo Piratininga de Comunicação, representado pela Cláudia Santiago, constituído por um grupo de comunicadores, jornalistas, professores universitários, artistas gráficos, ilustradores e fotógrafos. O Núcleo Piratininga de Comunicação, onde eu tive orgulho de ser uma das primeiras alunas de comunicação comunitária desse curso. Não é, Claudinha? Hoje faz um trabalho fundamental no que tange à democratização da comunicação. E o NPC também é uma referência fundamental para todos nós, comunicadores comunitários, tanto pela atuação na comunicação popular, como pela referência de Vito Gianotti e Cláudia Santiago, que são seus fundadores e mestres. Vito Gianotti, presente hoje e sempre. Muito obrigada, Cláudia Santiago. Gostaria também de convidar para esse bloco o coletivo Papo Reto, representado pela Renata Ananda. Renata Ananda? Por que você botou Renata Ananda? Ah, porque Renata é Renata e a Ananda é a filha da Renata. Entendeu? Você botou Renata Ananda. Muito obrigada. O coletivo Papo Reto é um coletivo de comunicação independente, composto por jovens moradores do Complexo do Alemão e da Penha. Tem como foco propagar notícias de dentro da favela e do morro, eventos, protestos e reivindicações. Atua de maneira geral no monitoramento da violência nos seus territórios, denunciando graves violações dos direitos humanos. Muito obrigada, coletivo Papo Reto. Gostaria de convidar também a Mídia Ninja, representada pela Adriade Aguiar. Essa mulher... Mídia Ninja, rede de comunicação livre, que busca novas formas de produção e distribuição de informação a partir de uma lógica colaborativa de trabalho. Assim, entende a comunicação democrática como um direito humano e defende o interesse público. A diversidade cultural e o direito à informação também são defendidos pela Mídia Ninja, visibilizando pautas de comunicação, causas identitárias, cultura, meio ambiente, juventude e outras que dialogam com os desafios impostos no século XXI. Muito obrigada, Mídia Ninja. Convido agora o bloco Sibenzikná, representado pelo Alexandre Dias. Bloco, inclusive, fundado por Marielle Franco e essa galera do samba da Maré. E que, dá licença, parte aqui, uma parte importante, eu sou a porta estandarte do bloco. A porta estandarte, porque, seguindo a linha de frente, sigo a linha de frente também com o bloco Sibenzikná, ultrapassando as linhas imaginárias e refletindo as favelas, como a Maré tem sido. O bloco carnavalesco Sibenzikná foi fundado há cerca de 16 anos por um conjunto de moradores e amigos da favela da Maré. Desde a sua criação, busca reivindicar o direito de ir e vida à população maréense, rompendo as barreiras impostas ao conjunto de favelas. Nesse sentido, o bloco carnavalesco é considerado pelos integrantes e moradores da Maré um instrumento de luta política, cultural e educacional. Me orgulho em participar ativamente desse bloco. Parabéns, Alexandre, e toda a galera maréense. Gostaria de convidar agora o Instituto Pró-Mundo. Calma aí, calma aí, que eu tenho que achar aqui. Instituto Pró-Mundo, deixa eu achar o nome. Olha lá, está vendo? Isso sempre acontece. Luciano Ramos, querido, por favor, representando o Instituto Pró-Mundo, que é uma organização fundada no Brasil em 1997 para contribuir com o avanço da igualdade de gênero. Além de realizar campanhas e grupos educativos em contextos de pós-conflito, trabalham com grupos de terapia para a recuperação de traumas. Atualmente, sua metodologia de trabalho já foi adaptada por outras organizações em mais de 22 países. Muito obrigada. Então, declaro, entregue... Junta aqui, gente, por favor. Pode juntar, pode juntar, chega mais para cá. Declaro, entregue o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos a essas instituições. Muito obrigada, gente. Ai, que lindo. Luciano Ramos, Quinzinho. Olha aí, gente, na livraria. Beijo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom, seguindo aqui, vamos para... Tá, tá bom. Aqui, cadê? Tá. Bom, seguindo aqui as importantes homenagens no dia de hoje, eu quero aqui entregar o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos à vereadora Mônica Benício. Cadê o prêmio? Cláudio Benício. nascida e criada na favela da Maré. Mônica é arquiteta urbanista, formada pela PUC-Rio, onde também se tornou mestra em arquitetura. Em 2020, foi eleita vereadora do Rio de Janeiro e, desde então, tem pautado sua atuação na promoção e defesa dos direitos humanos. Desde o feminicídio político de Marielle Franco, vem se dedicando incansavelmente na luta por justiça para esse crime tão bárbaro. Além de tudo isso, Mônica é uma amiga querida e é uma lutadora e é uma companheira indispensável na nossa luta cotidiana em defesa da vida. Muito obrigada. Receba o PNM, Marielle Franco, de Direitos Humanos. Boa tarde a todas, todos e todes. Iniciar essa fala, Renata, é sempre muito difícil, especialmente com essa composição de mesa, onde, antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença, em nome de Jurema e Eda, saudar todos os movimentos sociais presentes, as instituições, aos pais de Marielle, dona Marinette e seu Toinho, que, sem dúvida, é maneira protocolar aqui na mesa. Marinette. Bagunça a minha fala, não. Mas saudar aqui, comentava com a Marinette mais cedo, o quanto que é emocionante participar de uma atividade como essa, o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos. Marielle que dedicou a maior parte da sua vida em defesa dos direitos humanos. E as pessoas que estão aqui, compondo essa mesa, acompanharam não só de perto a trajetória dessa grande defensora de direitos humanos, mas sentem a falta diária da pessoa Marielle, essa que, por muitos, foi dito aqui como um farol de resistência, de esperança, de ressignificação, de luta e resiliência. Mas nós, familiares, sabemos o quanto nos custa emocionalmente participar de atividades como essa, mas também celebramos. Porque se há alguma possibilidade de ver beleza em meio ao caos, é, sem dúvida nenhuma, bonito entender que não só a vida da Marielle não foi em vão, mas como a morte também não será. E legado não é só o que se deixa, mas também o que se leva adiante. Então, obrigada, Renata, por levar também, no seu mandato, na sua luta, o legado de Marielle, assim como Toinho, Marinette, eu, Aniele, Luyara, todos os familiares de Marielle e Anderson, que seguem na luta buscando por justiça, porque hoje, após quatro anos de um governo fascista, genocida, absolutamente racista e LGBTfóbico, misógino, nós tivemos uma pequena conquista, que foi a eleição do Lula, devemos celebrar, mas tempos difíceis estão aí vindo pela frente, com a possibilidade de diálogo com o governo, é bem verdade, mas não há possibilidade de falar de um Estado democrático de direito, enquanto a gente não saber quem mandou matar Marielle e o porquê. São 1.728 dias que nós, familiares, contamos diariamente por entender o tamanho da presença da ausência que Marielle faz, enquanto pessoa grata para nós. E também entendemos que não há democracia no Brasil durante esse tempo, e não haverá, enquanto a gente não conseguir elucidar esse caso, porque hoje a mensagem que se passa para a nossa sociedade e para o mundo é que existe no Brasil um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política, na certeza da impunidade, mas não assassinou qualquer corpo, o corpo de uma mulher negra, defensora LGBT, socialista, feminista, defensora de direitos humanos. E como Marielle mesmo nos ensinou, a roça das resistências nasce do asfalto, que possamos lutar para construir uma sociedade onde Marielles floresçam e a gente possa celebrar a vida de todas as mulheres, mulheres negras e pessoas LGBTs. Sigamos. Obrigada, Renata. Bom, gente, o prêmio Marielle Franco é tão fundamental, ele é tão importante, e eu acho que é o segundo prêmio mais importante dessa casa. Não vou tirar o prêmio da medalha Tiradentes desse lugar, porque tem uma história que os brancos contaram, mas é evidente que nós estamos contando a história dos pretos. Então, e que a gente possa reconhecer o prêmio Marielle Franco tão importante quanto a medalha Tiradentes nessa casa. Tão importante quanto. Porque Marielle Franco é a história da mulher preta que os pretos vão contar. Então, que a gente possa deixar isso bem marcado no dia de hoje, com o reconhecimento desse prêmio. Bom, seguindo aqui o nosso bloco de homenagens, gostaria de convidar para receber o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos às seguintes entidades e seus representantes. a Casa Resistência Lésbica da Maré, representada pela Dayana Guzmão. É uma organização que nasce da necessidade de mulheres lésbicas de favela se organizarem para a luta por seus direitos. criada em 2016 e localizada no Complexo da Maré, a Resistência atende mulheres lésbicas e bissexuais. Atualmente, impulsiona a Casa de Resistência Lésbica da Maré, da qual sou orgulhosamente madrinha, junto com Mônica Benício. Casa que atende mulheres lésbicas desabrigadas também. Então, muito obrigada, Dayana Guzmão. Convido também o Instituto Transmaré com a representante Lohana Carla da Silva. O Instituto Transmaré é um coletivo composto por mulheres trans fundado durante a pandemia com o objetivo de possibilitar acesso à população, a essa população, acesso a direitos, acesso ao básico. O grupo trabalha temas fundamentais, como segurança alimentar, tratamento médico, atendimento psicológico, acesso à saúde, acesso a direitos econômicos, sociais e culturais. Muito obrigada, Instituto Transmaré. Bom, convido agora o projeto Carolinas, que vem com a representante Tamiles Lírio. Tamiles e Lebron, junto com Tamiles. O projeto Carolinas é uma iniciativa inspirada na Carolina Maria de Jesus e apoiada pela ONU, América Latina e Caribe, que tem por objetivo organizar e disponibilizar informações sobre prevenção à Covid-19, ao HIV e outras ISTs. O projeto também promove educação financeira e qualificação para o mundo do trabalho. Já contribuiu para a formação de dezenas de mulheres em campos de Goitacazes, região do Norte Fluminense. E aproveito aqui para dizer da nossa região Norte Fluminense, Tamiles, tem sofrido com as chuvas. A gente viu o quanto que Campos, Macaé, Macabu, tem sofrido com as chuvas dos últimos dias. E é importante que a gente se solidarize com essa população e também faça com que essa casa tenha ações emergenciais para acudir à nossa população. Muito obrigada, Tamiles. Bom, convido agora a iniciativa Absorvendo Amor, representada por Paula Neves e Rodrigo Timbo. Coletivo Absorvendo Amor foi criado em 2018 com o intuito de promover ações para combater a pobreza menstrual que atinge principalmente as mulheres em situação de vulnerabilidade nas comunidades, nas ruas e espaços de privação de liberdade. O grupo arrecada e distribui produtos de higiene íntima e ministra palestra sobre menstruação e saúde para alunas das escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Convidar agora a Niara, Espaço de Acolhimento e Aprendizagem, representado pela Mariana Andrade. O Niara é uma organização social que fica localizada em São Gonçalo e atua fortemente no acolhimento e educação para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Educar e acolher, ensinar e aprender são os princípios aplicados pela organização com o intuito de constituir mudanças na vida dessas mulheres. Muito obrigada. Bom, convido agora o Instituto Asmina, representado pela Júlia Santos. A organização Sem Fis Lucrativos, que luta pela igualdade de gênero e produz uma revista digital, um aplicativo de enfrentamento à violência doméstica, uma plataforma de monitoramento legislativo dos direitos das mulheres, além de palestras e consultas. Sua revista feminina independente respeita a valorização da mulher em toda a sua diversidade, combate à gordofobia e afirma direitos de mulheres negras, indígenas, trans e lésbicas. Muito obrigada. Bom, convido agora a Rede NAMI, representada pela Pâmela Castro. Organização não governamental, composta por mulheres e que tem como principal finalidade o uso da arte como veículo de transformação cultural para a promoção de direitos de mulheres e, em específico, pelo fim da violência doméstica. A ONG foi criada em 2010, mas ganhou status formal em 2012 pelo desejo de sua fundadora, Pâmela Castro, em contribuir para o fim da violência contra a mulher e fomentar o protagonismo das mulheres através da expressão artística, a partir das artes urbanas. E agradecer à Pâmela aqui publicamente por ter feito um quadro... Fica aqui, Pâmela, do lado da galera. Por ter feito, durante a pandemia, uma exposição com mulheres e Pâmela Castro fez um quadro onde ela me pintou, você acredita? Eu fiquei honradíssima e hoje esse quadro está em exposição em diferentes lugares. Muito interessante. Parabéns, Pâmela, pelo trabalho. Bom, vou convidar agora também o coletivo Mapa das Minas, criado em 2017. O coletivo tem como objetivo promover, viabilizar e apoiar as candidaturas de mulheres. Começou sua atuação na campanha de 2018, inicialmente no estado do Rio de Janeiro. O Mapa das Minas acredita que igualdade de gênero nos espaços de tomada de decisão é fundamental para o fortalecimento da democracia brasileira. Bom, então, entregue o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos a vocês. Parabéns. Obrigado. Obrigada. 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 E aí Oi, muito obrigada, gente. Bom, finalizando, agora eu gostaria de agradecer, eu quero convidar primeiro a cantora Marina Iris para encerrar essa atividade com a música História de Ninar Gente Grande. E dizer, e gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração aos homenageados e homenageadas no dia de hoje, as entidades e coletivos e coletivas homenageadas no dia de hoje, dizer para vocês que a nossa mandata na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não seria o que foi e a expressão que é hoje se não fosse a atuação conjunta com cada um de vocês. Então, quero agradecer demais. Então, também não posso deixar de agradecer a nossa mandata, todos os nossos assessores e assessoras, que constitui aí um trabalho fundamental para que essa mandata tenha a expressão que tem. Então, me ameaçou quando eu falo da mandata, porque, além de ser uma filha de Oxum, é fundamental que pessoas como vocês, nossos assessores e assessoras de comunicação, de gênero, da jurídica, assessores que, da negritude, da equipe de gênero, todas as nossas equipes, sem vocês a gente não teria não só essa importante construção, mas sem vocês não faríamos a mandata que tem essa expressão hoje. Então, muito obrigada. A nossa mandata também agradece a TV Alerj, o cerimonial, a equipe da segurança, o departamento médico, o departamento de som. Agradece também todos aqueles que acompanham o nosso cotidiano aqui dentro da Alerj, um cotidiano duro. A equipe dos bombeiros, que está sempre aqui com a gente, também com um trabalho tão fundamental e importante. Enfim, nós agradecemos a todos aqueles e aquelas que se comprometem verdadeiramente com a dignidade humana. Muito obrigada. Marina Iris, por favor. Brasil, meu nego, deixa eu te contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar Na luta que a gente se encontra Brasil, meu nego, a mangueira chegou Com versos que o livro apagou Desde mil e quinhentos tem mais invasão Do que descobrimento Tem sangue retinto pisado Atrás do herói Remoldurado Mulheres, tamoios, mulatos Eu quero o país que não tá no retrato Brasil, o teu nome é Dandara E a tua cara é de Cariri Não veio do céu nem das mãos de Isabel A liberdade é um dragão no mar De Aracate Salve os caboclos de julho Quem foi de aço nos anos de chumbo Vamos cantar Brasil, chegou a vez De ouvir as Marias Mães Marielle Ismalês Mangueira, mangueira Tira a poeira dos porões Ou abre alas Pros seus heróis de barracões Dos Brasis Que se faz um país De lecis, jamelões São verde e rosa as multidões Brasil, meu nego Brasil, meu nego Deixa eu te contar Muito obrigada Marina Iris Muito obrigada Marinete Muito obrigada Mônica Benício Muito obrigada Toinho Agradeço também A Aniel Franco Muito obrigada Luyara Franco Por também se comprometer Com esse trabalho Tão fundamental Muito obrigada Uma boa tarde A todos A todos E a todes Declaro encerrada A presente sessão Obrigada 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 Obrigada